A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não tem Saudade de alguém A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém A pequena casinha A luz do ar No vento margoso Soltando do mar A dor da saudade Quem é que não tem Quem é que não tem Saudade de alguém A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não tem Saudade de alguém Que até nas mentiras Que fazem sonhar A dor da saudade Qualquer que se for Saudade de alguém A dor da saudade A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Da minha casinha Que eu quero ver Vai embora a saudade Da minha casinha Que eu quero ver A dor da saudade 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 A dor da saudade